Excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas foram as principais causas de mortes no trânsito durante a Semana Santa de 2012. E para diminuir o número de acidentes e também de mortes, este ano, uma campanha foi lançada. Com o tema No Trânsito, a escolha é sua, faça um pacto pela vida, a campanha chama a atenção do público para o risco da imprudência no trânsito. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e o perigo de dirigir alcoolizado ou falando ao celular são alguns dos temas abordados. A campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes Parada pela Vida, criado em 2011 com o objetivo de reduzir em até 50% o número de mortes nas estradas do Brasil até 2020.